Yes, original SP Django, Lilo, base MC, Esquita, in a production, FIRE! Original SP Django, FIGUX! Seguimos a meta, Babilônia, cuidado que os leões estão na selva Do ponto de partida até o ponto final, trazendo pra você o conhecimento universal Pai, o Criador, filho pecador, seres de luz, aquele que acreditou Não carrega mais uma cruz, trabalhando até doente, plantando sementes De reis somos descendentes, sou o espésico que vem pela frente Desce mais um drink, porque o tempo tá passando O mundo tá acabando, mas já está no comando Profetas como Mosiah, trouxemos a profecia Capaz de mudar vidas apenas com dezesseizinhas Polícia and a helicopter, cuidado com a rota, cuidado com as drogas No crack, no coca, luz versus as trevas Espírito e matéria, profetas reis da selva Nessa selva vários que perderam a conduta, vão embora sem ver a missão Canto por justiça e pra encontrar uma direção Abra a mente com vários no pente, cospiro pra cima dos locos opressores É preciso estar ciente, mas se vira eu vou de frente Corro por amor e a fé nos ancestrais Peço para quem nunca me falte visão jamais Na um dia, na dor, aonde quer que eu for Carrego no meu peito as mensagens de Jadja Jamalords Seguindo sem rédea, cidade em descontrole Os gorilas estão em alerta Hassel, White and Ipes, Smith e Wesson Sem joias ou perolas Na estrada de Zion como dummy em NASA Metrópole que engole células Selos e cédulas Pinos, pílulas, pictures no celular Máquinas pra máquina, fábrica pra fábrica Doenças, câncer, catástrofe nuclear E peço para ti, guarde meu lugar Pois já vi, vivi o inferno na terra Hoje só, quero lugar pra morar Injectivar, raiz, resistência, rasta Brasil, gueto, Jamaica Big up, selecta, faia Da lama eu nasci Lotus, estrela de sete pontas Misticismo, magos Magia, alquimia, energia Vem no cosmos, o que se tornou matéria É o Big Bang Big, Big Bang Nessa selva, vários que perder a conduta Vou embora sem ver a missão Tanto por justiça e pra encontrar uma direção Abra a mente com vários no pente Cuspiro pra cima dos locopressor É preciso estar ciente Mas se vir eu vou de frente Corro por amor E a fé nos ancestrais Peço para que nunca me falte visão jamais Saúde ou na dor Aonde quer que eu for Carrego no meu peito as mensagens de dia a dia Sei o que eles querem, é que eu desista A fé no coração, mas as patadas vêm na cita Já querem me controlar, mas minha mente me domina Já me fizeram efei Mas hoje nós que toma as pistas Não é por ego, nem fortalecer o sistema Acordei, barulho que é mil e agora eu vou causar problema Senti o peso dessa vida nos meus ombros Hoje nós tá no progresso Cansado de vários tombos Nessa ceba vários que perderam a conduta Vou embora sem ver a missão Canto por justiça e pra encontrar uma direção Abra a mente com vários no pente Cuspiro pra cima dos locopressor É preciso estar ciente Mas se vir eu vou de frente Corro por amor E a fé nos ancestrais Peço para que nunca me falte visão jamais Na saúde ou na dor Aonde quer que eu for Carrego no meu peito as mensagens de dia a dia Carrego no meu peito as mensagens de dia a dia